Olá, sou o Vasconcelos do Portal Gocursos e vou apresentar aqui para vocês mais um treinamento que eu fiz que é um sistema para poder fazer a gestão financeira da imobiliária. É o quarto módulo, lembrando que tem outros três anteriores a esse, para você criar todo o projeto, o ideal é você fazer os módulos passo a passo. Basicamente o que nós vamos fazer aqui é a parte de contas a pagar, contas a receber, o extrato com as movimentações do caixa por cartão, por banco que você tenha cadastrado aí e também a parte do relatório financeiro, onde nós vamos então entrar nessa condição de relatórios e eu vou ensinar vocês estarem aí trabalhando com esse tipo de relatórios. Aqui basicamente o que nós temos de opção? Para poder cadastrar uma conta, vou colocar aqui a conta teste, vou colocar aqui, posso associar ela a um dono de imóvel ou não, se eu estiver efetuando um pagamento para ele eu posso definir isso ali, aqui data de vencimento, a recorrência, se vai ser uma vez, se vai ser uma conta diária, mensal, aonde vai ser a saída que eu vou estar tirando para poder pagar e aqui se tiver alguma imagem eu posso estar inserindo ela também. Uma vez salvo ele apresenta ela aqui, eu tenho opção de edição, opção de listagem dos dados, opção de exclusão conforme nos outros, opção de gerar um parcelamento nessa conta, então poderia colocar aqui por exemplo, três parcelas e ele gera as parcelas para mim daquela conta, eu posso dar baixa total ou baixa parcial dentro desses valores que eu tenho aqui, então tudo isso nós geramos aqui também para poder trabalhar com os resíduos e trabalhar com os valores. E aqui eu também posso subir e anexar arquivos a essas contas, então poderia colocar aqui algum arquivo para poder relacionar ele com a determinada conta. Tudo que eu acabei de mostrar aqui nas contas a pagar também tem na conta a receber, eu posso verificar somente as contas pendentes, somente as contas pagas, isso dentro de uma data específica ou mais de uma data, posso verificar as contas que estão vencidas, então vou colocar aqui todas por exemplo que estão vencidas, todas de hoje, todas que tem amanhã e ele vai totalizando tudo isso para mim. Isso que eu acabei de mostrar da paga eu tenho também da conta a receber, além da conta a receber eu tenho aqui o extrato do caixa, no caixa eu coloquei para ele poder filtrar pela data aqui conforme a sua necessidade e preferência, então ele está buscando dia 15 e dia 16, você consegue ver todo o extrato com a totalização, não só do caixa mas dos cartões também, do banco aqui ou de outros bancos caso você tenha, quanto mais bancos você cadastrar automaticamente ele puxa aqui, posso ver movimentações de ontem, hoje ou de todo mês, posso ver só as entradas, somente as saídas, esses foram os filtros que eu defini que seriam interessantes nós podermos trabalhar. Lembrando que essas informações financeiras que eu estou mostrando só são possíveis serem visualizadas pelo administrador ou pelo tesoureiro, os corretores de níveis básicos, ele só vai conseguir cadastrar contas a pagar e receber que estejam relacionadas a ele, então ele só consegue ver contas dele, ele não consegue ver a movimentação da imobiliária, do escritório aqui no caso. Comissões ainda eu não fiz, ok? Isso aqui nós vamos fazer depois, então ainda não fiz essa parte de comissões, porque eu precisava de ter toda essa estrutura financeira das contas a pagar e receber criadas, e precisava também ter aqui a estrutura de filtro dos imóveis, então eu tenho os imóveis cadastrados, que foi o que nós fizemos no terceiro modo, aí eu comecei a colocar os imóveis que estarão disponíveis para venda, para locação e com base nessas informações que eu tenho aqui, aí sim eu vou conseguir estruturar e gerar essas cobranças específicas, vai entrar a parte de contrato e algumas outras coisas que eu vou estar também falando ali nos próximos modos. Quanto ao relatório é o seguinte, eu posso escolher aqui tudo, somente hoje, um relatório do mês, um relatório do ano, ou se eu quiser também eu posso escolher um relatório semanal, de acordo com a data inicial e final que eu possa passar aqui. Eu quero que ele me mostre um relatório de tudo, somente do caixa, somente do cartão de débito, então eu e quem vou estruturar e organizar esses parâmetros aqui. Aqui ele gera o relatório, nós temos aqui então o relatório sendo exibido, e aqui nós temos o relatório financeiro do caixa com as informações relacionadas. Então poderia aqui também definir um relatório de todos os dados, ele cria para mim, e me mostra essas determinadas informações. Então é bem simples, nós temos aqui a estrutura desse relatório e a geração. Tirei um modelo aqui com todos, é porque o outro ele estava sem a conexão aqui, aí ele não estava carregando o bootstrap, mas esse aqui vai ser a estrutura e o estilo do relatório. Eu fiz um script também para poder varrer os imóveis e verificar que os imóveis que estiverem com a vigência vencida, essa vigência é o seguinte, a validade do anúncio, se ela estiver vencida, automaticamente ele coloca o imóvel como inativo, para que depois eu consiga visualizar melhor aqui a quantidade de imóveis que eu tenho inativo, e corrigir isso, ou recolocar ele no portal, conversar com o dono para um novo contrato de publicação desse imóvel. Mas é basicamente isso, aqui na página inicial eu coloquei também algumas recuperações de contas a receber, pagar, contas vencidas, o saldo que tem aqui do dia, aqui um gráfico que mostra o detalhamento de contas que eu recebi, dos seis últimos dias que eu recebi e que eu paguei, aqui também o que eu tenho de pendência, e um relatório de entradas e saídas mensal. Então são formas que nós temos para poder controlar o financeiro, e isso ajuda bastante aí, é isso que nós vamos ver nesse quarto módulo.